O que é a educação e os direitos humanos no Brasil? Bom dia, Gustavo. Veja bem, a educação e os direitos humanos no Brasil hoje, como eu havia começado no bloco anterior, ela tem sofrido algumas descontinuidades. Nós estávamos, como o Fernando já havia referenciado, dentro de uma perspectiva de construção gradativa da década da educação e direitos humanos, que foi algo que foi retirado desde a Conferência de Viena, que escabelece, em 1993, a década da educação, e os países signatários do qual o Brasil é um deles, assumem o compromisso de expandir a educação e direitos humanos em todos os níveis de educação do país. Então, o Brasil vinha construindo esse processo de desenvolvimento da educação e direitos humanos, é por isso, por exemplo, que vocês têm essa disciplina aqui, porque isso já decorre da construção do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. O Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos vai estabelecer cinco áreas prioritárias para a educação e direitos humanos. E uma das áreas é a área de mídia. Nós temos a educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação para os profissionais da justiça e da segurança pública e a educação para os profissionais da mídia. Então, é necessário que dentro do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos nós temos essas cinco áreas. Então, a gente vinha, depois dessa, como eu já falei, depois da Conferência de Viena, estabelece a década da educação e direitos humanos e aí estabelece da seguinte forma. As pessoas, é direito humano da pessoa educar-se em e para os direitos humanos. Não apenas para a instrução, mas também para os direitos humanos. E o que é educar-se para e em os direitos humanos? É justamente você educar naquela perspectiva de conhecer e reconhecer no outro a dignidade que lhe é inerente. independente de quem seja esse outro, de quem seja esse outro. Então, esse outro, ele é tão digno, a ação dele, a forma como ele se relaciona, a forma como ele se coloca, ela é tão digna quanto a minha, independente de quem seja esse outro. Então, essa perspectiva vinha sendo construída, depois do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que foi as Conferências Nacionais de Educação e Direitos Humanos, que é a Conferência Nacional de Direitos Humanos, que pautou a questão da educação que ocorreu no país. Depois disso, nós tivemos agora, em 2012, as diretrizes nacionais, as diretrizes gerais nacionais da educação e direitos humanos, que aí coloca muito claramente que a educação e direitos humanos, ela é conteúdo obrigatório em todos os níveis de ensino, da educação básica, do ensino superior, e ela pode ser dada dependendo do currículo, da proposta pedagógica da escola ou da universidade, ela pode ser dada disciplinarmente, ou seja, em forma de uma disciplina, como é a aqui de vocês, ela pode ser dada de forma transversal, ou seja, fazendo transversalmente, a temática dos direitos humanos sendo transversal a todas as disciplinas, a todo o currículo da escola, ou ela pode ser de forma mista, ela pode se apresentar de forma mista, isso está nas diretrizes curriculares gerais da educação e direitos humanos, que foi aprovada em dezembro de 2012. Então, assim, todo esse acordo, e que estabelece, porque as diretrizes, vocês não são da área da educação, mas as diretrizes gerais, as diretrizes curriculares, elas são mandatárias. Os sistemas de ensino são obrigados a cumprir as regras que estão nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação. O Conselho Nacional da Educação, através do Conselho Pleno, o Conselho Nacional da Educação, tem duas câmaras, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Ensino Superior, mas a construção de diretrizes, ela passa pelo Conselho Pleno, que é formado por essas duas câmaras. Então, o Conselho Pleno aprovou as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos. Então, essa perspectiva de que a gente vinha construindo, com o apoio da CECADI, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos, todo o material didático, material institucional, para poder capacitar os professores, para poder fazer com que os professores pudessem trabalhar nas suas escolas, nas suas salas de aula, a questão dos direitos humanos, porque você não pode pedir a um professor para trabalhar direitos humanos se ele não teve a formação em direitos humanos. Então, é importante que tenha todas essas ações. Essas ações, hoje, foram interrompidas. A única ação que a gente tem hoje no âmbito da formação de... Não é nem de formação de professores. É um pacto que foi feito entre as universidades, que é um pacto também que... é um pacto meio... muito frágil, porque é um pacto que não tem um tipo de apoio, de apoio financeiro. Então, como é que eu digo? Você vai agora trabalhar, você vai fazer isso e isso, mas eu não lhe dou a menor condição para fazer nem material didático, nem material de formação, nem nada. Então, a escola vai fazer do quê? Como é que ela vai fazer esse tipo de... Como é que a universidade vai chegar nas redes, estabelecer parcerias, sem que não haja nenhum tipo de colaboração no sentido de fazer, efetivar essa ação. Então, assim, a gente está realmente... A Paraíba, ela é um estado muito pioneiro nessa ação. A gente tem a ação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB. É um protagonismo muito grande nessa área. Então, o Núcleo de Cidadania, que hoje é coordenado pela professora Lúcia Dela, ele tem... e a vice-governadora, a professora Maria do Nazaré. Elas têm uma inserção bastante importante no estado e no Brasil, mas no estado da Paraíba em especial. A gente tem essa experiência. O Núcleo já fez várias ações de capacitação no Brasil inteiro. Capacitou num projeto só, que foi o REDH Brasil. Fizemos a capacitação de 7.500 professores em vários estados da Federação Brasileira. A gente fez vários programas de ação, desde a construção de ética e cidadania aqui na Paraíba. A construção, agora, a professora Rosa Bordoi, junto com a professora Maria do Nazaré, fizeram a elaboração do material didático, do projeto fundamental, sobre educação e direitos humanos. Então, a gente tem inúmeras ações e a gente tem tido ao UFPB e o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, tem tido esse protagonismo em nível de Brasil. E a gente se ressente um pouco, porque a própria UFPB conhece pouco esse trabalho, valoriza pouco esse trabalho. Então, a gente tem tido essa preocupação de fazer isso. Só que a gente tem recebido bastante ameaça com relação a essa descontinuidade desses programas, dessas propostas, dessas ações, em função da retirada do apoio financeiro, na retirada do apoio material e imaterial para a realização dessas ações.